Música Olá meus amigos criadores Bem vindos ao Canaril Santos Costa Tenho recebido vários comentários e pedidos de ajuda por parte de alguns criadores que se confrontam com alguns problemas no decorrer da época de criação Apesar de os tentar ajudar de forma privada e uma vez que alguns dos problemas são reincidentes de criador para criador decidi fazer este vídeo onde irei falar e desenvolver um pouco aqueles temas mais frequentes onde a maioria dos criadores solicitam ajuda Certamente que alguns de vocês já se confrontaram com alguns desses temas por isso julgo ser um vídeo de veras relevante para todos assistirem Em último caso, será sempre mais um vídeo onde falo sobre situações que poderão sempre ocorrer com os nossos passarinhos e que será sempre interessante para todos os criadores assistirem Por isso, assistam ao vídeo, coloquem like e subscrevam o canal se ainda não estiverem subscritos Só com a vossa subscrição, poderei perceber se valerá ou não a pena continuar a desenvolver o canal, produzindo este tipo de vídeos para ajudar quem realmente necessita 4 problemas com que os criadores se deparam durante a época de criação Como referi anteriormente, estes são alguns dos problemas mais referidos nos pedidos de ajuda enviados pelos criadores Primeiro, contágio das ninhadas Vamos supor que um casal tem uma ninhada com 4 crias No segundo dia, após o nascimento, morre uma cria Tudo bem, pensa o criador, em princípio não é nada Numa ninhada de 4 crias, morrer uma cria não provoca no criador um sentimento de alarme As outras 3 crias aparentam estar bem, portanto, tranquilo No entanto, no dia seguinte morre outra cria Começam então a disparar os alarmes nas nossas cabeças Várias questões evadem-nos a mente Será que os progenitores são inexperientes? Será que a alimentação que estamos a colocar ao dispor dos progenitores não é boa o suficiente para alimentarem bem as crias? Será que o casal não alimenta bem as crias pegando-o apenas na mistura de sementes mas não nas papas, nas perles, nos germinados ou outros? Normalmente, são estes os pensamentos que nos vêm à ideia Na maioria das vezes, e se tivermos um casal com crias do mesmo tamanho das crias dessa ninhada que está a apresentar esse problema acabamos por passar as crias sobreviventes para esse ninho na tentativa de a salvar No entanto, no dia seguinte quando vamos observar esse ninho temos mais uma dessas duas crias lá colocadas morta e por vezes pensamos Ah, já vinha fraca se calhar foi por isso que morreu No dia seguinte morre outra cria e começamos a observar que as crias nascidas desse casal começam também a denotar sinais de estarem a enfraquecer Por vezes ainda pensamos que se calhar esse casal também não estará a alimentar bem as crias No entanto, o que aconteceu na realidade foi que aconteceu uma transmissão infecciosa de um ninho para o outro Ou seja, o casal progenitor onde começaram a morrer as crias tinha alguma doença provocada por micro-organismos mas no entanto, e por serem aves adultas apresentavam-se aparentemente saudáveis transmitindo essa doença a outras aves nomeadamente às crias que tiveram As crias, como ainda não tinham o sistema imunitário completamente desenvolvido foram infectadas e não resistiram à doença sucumbindo uma a uma da mais fraca à mais forte O criador, ao mover as crias sobreviventes dessa ninhada para outro ninho o qual tinha crias com o mesmo tempo de vida foram os causadores por provocar o contágio de uma enfermidade de ninho para ninho infetando as crias dessa ninhada e provavelmente também os progenitores desta Este é um erro muito comum praticado pelos criadores não por mal mas apenas por tentarem salvar o maior número de aves possível Na perspectiva de que poderiam ainda salvar algumas das crias da primeira ninhada passam-nas para outra ninhada com crias do mesmo tamanho para que sejam devidamente alimentadas e assim recuperam No entanto, e como essas crias estão infectadas com alguma patologia irão contagiar as crias desse outro ninho levando assim à mortalidade de duas ninhadas ao invés de apenas uma Para agravar ainda mais a situação provavelmente acabam por inadvertidamente infectar também os progenitores dessa segunda ninhada os quais estavam saudáveis disseminando-me a qualquer doença de um ninho para outro ninho Neste tipo de situação em que temos um índice relativamente alto de mortalidade em algumas das crias de uma determinada ninhada o correto será tentar ajudar estas alimentando-as através de seringada e não deveremos nunca passá-las para outro ninho para evitarmos o possível contágio de um ninho para outro pois dessa forma, e ao tentarmos ajudar poderemos estar a ser os responsáveis pela disseminação do problema o qual estava originalmente localizado apenas num casal Importante ainda referir que a seringa ou ponteira usada para alimentar essas crias não deverá ser usada noutras crias de outros ninhos antes de devidamente desinfetada para evitar o contágio Para além de ajudarmos as crias na alimentação o ideal neste tipo de situação seria mandar analisar as fezes dos progenitores para detectar e tratar de forma correta e eficaz o problema Na impossibilidade de o fazerem poderão proceder a um tratamento com algum tipo de produto de largo espectro na expectativa de conseguirem tratar os progenitores por forma a que na postura seguinte estes tenham crias saudáveis Segundo Vários criadores queixam-se que quanto mais cuidado têm com os passarinhos pior corre a época de criação Será que é efetivamente assim? Eu penso que não é bem assim Por exemplo Se visitarmos um aviário de um criador que tenha condições top com boa circulação de ar bons níveis de umidade uma limpeza regular das gaiolas alimentação top água trocada com regularidade, etc. Normalmente as aves desse aviário têm tudo para ter uma época de êxito A questão na maioria das vezes é que a altura das criações não é apenas exigente para as aves do nosso plantel mas também é exigente para o criador o qual tem de reforçar ainda mais a alimentação que era administrada anteriormente uma vez que o plantel cresce dia a dia com os nascimentos das crias tem de ajudar com seringada algumas das crias que nascem mais fracas tem de limpar com mais regularidade as gaiolas devido à maior densidade populacional tem de estar presente mais vezes no aviário entre muitas outras situações o que leva por vezes a que pareça que o tempo não é suficiente fazendo com que aparentemente não consigamos atingir aquela expectativa que criámos na nossa mente depois de todo esse esforço Depois, existem épocas em que devido a várias situações sejam elas familiares, profissionais ou outras em que não conseguimos ter a mesma disponibilidade de tempo parecendo até que estamos a deixar as aves quase por conta própria apenas dando o básico como a alimentação base e água e no entanto as coisas até correm dentro da expectativa que criámos talvez até um pouco melhor isto não significa que ocorra sempre dessa forma provavelmente as aves até tiveram uma época boa de criação porque anteriormente foram bem tratados por isso, na maioria das vezes em que proporcionamos as melhores condições possíveis às nossas aves o normal é que tenham uma maior taxa de êxito nas criações 3. Piolhos durante a época de criação Este continua ainda a ser um dos maiores problemas pois tenho tido vários criadores a pedir ajuda por detectarem muitos piolhos nas suas aves e instalações sejam os piolhos normais sejam os piolhos vermelhos levando a uma taxa de mortalidade muito alta nos plantéis principalmente nas crias as quais são mais frágeis e muitas das vezes depois de serem picadas ganham febre e acabam por enfraquecer e morrer as fêmeas também podem abandonar os ninhos quando estes têm piolhos para evitar serem picadas abandonando as posturas que se não morrerem dos piolhos morrem do abandono dos progenitores É realmente um dilema na vida dos criadores no decorrer da época de criação que o pode acontecer a qualquer um deitando abaixo uma época inteira de criação Seja por ter adquirido aves com piolhos que acabam por disseminar o piolho por todo o nosso plantel seja por ficarem ovos de piolho de um ano para o outro e mal apareçam os primeiros dias de calor eclodem, infestando todas as instalações seja ainda por adquirirmos algum tipo de produto avulso numa loja de animais que tenha aves com piolhos transmitindo os mesmos a vários tipos de material como por exemplo forros de ninho adquiridos avulso material para os ninhos adquiridos avulso e até misturas de sementes ou papas avulso é sempre um problema a resolver no aviário de um criador O ideal será adquirirem sempre produtos devidamente fechados nas embalagens por forma a evitarem trazerem parasitas para o vosso aviário Deveremos ainda evitar o uso de gaiolas ou voadeiras de madeira pois estas são excelentes recipientes para os piolhos nomeadamente para colocarem os ovos na madeira tornando-o muito difícil a sua eliminação Para um criador mais experiente parece quase inadmissível um plantel ter muito piolho na época de criação No entanto é uma situação que ocorre ainda com muita frequência em muitos aviários Actualmente existem produtos que poderemos usar e que têm uma taxa muito alta de sucesso na exterminação do piolho Pessoalmente uso o Frontline Spray há já alguns anos e desde então nunca mais tive piolhos no meu canaril O tratamento consiste em aplicar uma gota de Frontline na parte de trás da nuca de cada ave do plantel Efetuo essa operação 3 vezes ao ano antes das criações depois das criações e no final da muda da pena Para o efeito abro a embalagem do Frontline Spray e vazo um pouco do produto para uma embalagem com pipeta Depois com a embalagem original a qual tem um pulverizador pulverizo os ninhos com apenas uma pulverização e efetuo o mesmo procedimento nos ovos Se detectarem os piolhos nas paredes das gaiolas nos ninhos nos poleiros ou nas paredes onde as gaiolas estão penduradas deverão proceder também dessa forma Actualmente existe um produto também muito eficaz para o piolho com o nome de Exalt Este é administrado na água de beber das aves Estas bebem a água com o produto o qual acaba por entrar na corrente sanguínea das aves levando à morte os piolhos que entretanto piquem as aves É mais prático de administrar pois o criador não tem de agarrar ave a ave para administrar uma gota do produto No entanto não é usado para remover os piolhos das superfícies como poleiros, ninhos e gaiolas No meu caso prefiro o uso do Frontline pelo facto de que gosto de agarrar as aves com alguma frequência para verificar o seu estado de saúde observar a quilha ver se está gorda ou magra verificar se tem quistos se tem as unhas grandes etc Assim de 4 em 4 meses ao administrar o Frontline aproveito e faço também um check-up às minhas aves Quarto Criar canários sem raça definida é mais fácil que criar canários de raça Este é um tema interessante e que ocorre nos criadores que não se preocupam muito em ter aves dentro de um determinado standart Como em todas as raças de animais quanto mais selecionada for essa raça quanto mais apurada for mais fraca essa raça é geneticamente Essa situação ocorre devido a usar-se a consaguinidade com frequência para apuramento das características que se pretende fixar na raça em questão Dessa forma estamos a fechar a linha de sangue impedindo a entrada de uma nova estrutura genética provocando assim o enfraquecimento dessa raça Isso ocorre com frequência nas várias raças de canários que seguem um standart definido Para atingir as características indicadas no standart muitas das vezes os criadores trabalham em circuito o mais fechado possível para conseguirem atingir no menor prazo de tempo o objetivo de ter aves o mais próximas possível ao standart definido para essa mesma raça Ao invés um canário sem raça definida normalmente tem um sangue forte variado com muitas misturas que provoca um efeito inverso ou seja tem uma grande variedade de genes provocando uma maior resistência um pouco como verificamos na confrontação para o ser humano por exemplo entre o povo e a realeza O povo existindo em grande quantidade misturando-se uns com os outros apresenta uma grande variabilidade genética tornando mais forte a sua estrutura genética e o seu sistema imunológico Ao invés as castas reais cruzavam-se durante vários séculos entre si umas com as outras muitas vezes com um grau de parentesco muito próximo logo com uma linha genética parecida ou igual provocando dessa forma que qualquer deficiência genética existente nessas linhagens fossem evidentes sempre que eram efetuados cruzamentos entre membros dessas castas reais com uma grande proximidade genética Com espécies de aves de uma determinada raça acontece exatamente o mesmo provocando que exista uma menor variabilidade genética sendo mais provável que essas aves sejam mais fracas e menos resistentes daí existir essa ideia que é mais difícil criar canários de raça que canários sem raça definida Poderemos então concordar quando se diz que é mais fácil criar canários sem raça definida que criar canários de raça Espero ter conseguido ajudar os criadores que estejam a passar por algumas das situações que aqui foram referidas É esse o objetivo do canal ajudar e transmitir conhecimento Não peço nada em troca a não ser que se tornem subscritores do canal e que deixem o vosso like Como sabem são atos totalmente gratuitos para vocês e que para mim são relevantes para continuar a desenvolver o canal sabendo que dessa forma tenho um grande número de seguidores interessados em assistir a esses vídeos Boas criações ou mudas Um forte abraço E aí E aí E aí E aí Obrigado.